Fala galera, Eliseu aqui pra mais um vídeo pra hoje te mostrar as novidades que chegou aqui no Galaxy S23 com atualização da OneWise 6.1. Inteligência Artificial agora aqui ficou mais top, então chega aqui mais perto pra eu te mostrar as novidades. Primeira coisa que você faz, você vem aqui em configurações, rola pra baixo até atualização de software, depois clica em baixar e instalar. No meu caso já está instalado, então ele não vai aparecer pra eu instalar novamente, mas pra você se não tiver atualizado ainda, vai aparecer atualização. Lembrando que isso aqui é para o S23, S24, a linha Z também funciona muito bem. Você vê aí que tá aparecendo, já está atualizado. A primeira novidade que eu quero te mostrar vai ser na parte aqui de galeria, tanto de vídeo como também de imagem. A primeira imagem que eu quero aqui pegar, vou pegar essa imagem aqui como exemplo. Coisas que a gente consegue fazer, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? É o botão da parte de Inteligência Artificial. E aparece essa opção aqui pra gente, ó, esboço para imagem. Você clica nela e agora você pode desenhar algo para ficar aparecendo aqui na imagem. Eu vou tentar fazer um quadrado aqui, como fosse uma janela, bem nessa parte aqui. E vou clicar em gerar pra ver se ele traz pra gente como fosse uma janela e entenda o meu desenho. Que isso vai depender muito da forma que você desenha. Claro que no dedo não vai ficar talvez tão 100% assim o desenho, mas quem sabe... Ó, ele criou. Legal, aqui na primeira é que não tem como dar zoom dessa opção. Eu tenho que selecionar uma que eu quero. Mas aquele que é uma forma que parece uma janela. Aqui ele colocou uma planta. Ah, aqui tá uma janela também. Maneiro, aqui uma forma decorativa. Também vou usar essa daqui, que é da janela. E vou salvar uma cópia pra gente juntos conseguir ver no zoom. E ele agora trouxe pra gente aí, ó, uma forma de janela. Algo bem bacana. E se você reparar agora nessa imagem, ela fica escrita aqui, ó. Conteúdo criado por IA. Coisa que a original não tinha. Outra novidade que nós temos, que eu clico aqui na inteligência artificial. Vou utilizar essa imagem com a inteligência artificial. Que eu posso fazer uma modificação em uma área específica. Você tá vendo que aqui tem um livro? Eu vou selecionar ele aqui. Vou dar um zoom pra chegar nessa área um pouco melhor. Na verdade eu vou vir aqui, ó, nessa outra parte. Tem essa lampadazinha aqui branca e um controle. Eu posso apagar. E agora que eu apago, eu posso gerar uma outra coisa no lugar. Ao invés de somente borrar, apagar, eu posso criar outras coisas. Isso é algo muito bacana e você vê que esse processo acontece de forma bem rápida. Enquanto eu tô falando com você, ele já criou aqui. Vamos ver, ele deixou liso. Nesse caso aqui, ele só retirou, né? Vamos ver a original. Ah, eu tenho que deixar também o zoom assim, ó. Vamos ver a original. Vou clicar aqui. Olha, antes e depois. Ele somente retirou. Maravilha. Então, vou novamente fazer essa mesma opção. Não vou salvar. Vou descartar. E vou pegar aqui a parte do livro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar, porque eu também consigo fazer um laço. Se eu não quiser selecionar de forma só no dedo, eu posso fazer isso aqui, ó. Selecionar uma área. E ele tentar fazer o reconhecimento da área que eu quero. Você vê que ele pegou os dois. Mas essas seleções, ó. Seleções a gente precisa ir pra movê-la ou excluí-la. Se eu selecionar, se eu clicar aqui nela, se eu segurar aqui nela, eu posso mover pra um outro lugar. Aí, depois que eu movo, aí sim eu posso apagar. Agora que eu apaguei, eu posso clicar em gerar e assim preencher uma nova imagem. Beleza? Foi feito e olha só. Ele trouxe ali como se fosse uma extensão do sofá. Agora, uma outra mudança que nós tivemos, vou clicar aqui em trilha artificial de novo, é esse Estúdio Retrato. Ele vai fazer umas modificações, fazer novos desenhos com base no meu rosto, no formato GB, 3 em 1 3D. A gente vai ver cada uma. Vou começar aqui pelo GB. Vamos ver como é que vai ficar a minha imagem. O que ele vai trazer com essa foto que eu tirei aqui como imagem para mim. É bacana que é um processo bem rápido, uma atualização de coisas fáceis. Olha só. Alguns, é. Isso aqui até que lembra um pouco. Alguns nem tanto. E se eu não quiser, eu posso tirar novamente. Ele vai criando novas imagens para mim. E é algo bacana que você já faz de forma rápida, sem precisar apagar nada. É nativa do próprio aparelho de graça. Ah, esse aqui está lembrando bem. Esse aqui, se não fosse tanto cabelo, até lembrava mais também. Bem maneiro, né? Agora vamos ver em desenho 3D. Fazer aqui para ele gerar também. Vamos ver como é que fica essa imagem. Enquanto está carregando, o que você faz? Deixa o seu like. Se inscreve no canal para sempre ficar sabendo as novidades que eu venho trazendo, não somente da Samsung, mas de muitos aparelhos. Esse aqui não tem nada a ver comigo, não. Eu não estou achando que parece, não. Você acha que está aparecendo? Seja sincero. Esse aqui até que vai um pouco, vai. Deixa para mim nos comentários para eu saber a sua opinião. Vamos ver agora aqui em aquarela. Até que está lembrando. Até que está lembrando. Alguns estão lembrando. Esse daqui lembrou bastante, sim. E por último, o esboço. Vamos ver. Olha aí. As formas que ele trouxe de mim. É, tem que ficar gerando, gerando até você fazer aquela que mais gostou. Agora, uma outra mudança que nós tivemos aqui. Vou pegar essa imagem ainda como exemplo. E vou te mostrar outras também. Você na própria imagem, aqui pelo meio dela, coloca para cima. Vai aparecer novas opções aqui. Como, por exemplo, efeitos como movimento. A gente vai ver cada uma delas. Ele vai trazer agora essa imagem com uma forma de movimento. Algumas imagens podem ficar interessantes ou não. Você tem que ir testando para ver o que você gostou mais. Olha só como essa daqui ficou. Ele trouxe, então, essa maneira com edição da imagem. E tem outras opções, como o plano de fundo desfocado. Essa de plano de fundo desfocado. Vou pegar uma outra imagem aqui como exemplo. Só para a gente não ficar sempre na mesma. Eu vou pegar essa daqui. Saca só. Colocar aqui para cima também. E se você reparar, não aparece agora quatro opções. Está aparecendo apenas três. E daqui a pouquinho eu vou te falar o porquê eu acho que isso está acontecendo. Vamos ver aqui como é que vai ficar a imagem. Agora com o fundo desfocado. Saca só a parte da janela. Foca nelas para você ver o desfoque acontecendo. Está em zero. Quanto mais eu vou aumentando aqui o nível. Você vai vendo que vai ficando cada vez mais desfocado. E sete ao máximo. Eu não consigo dar o zoom. Para eu dar o zoom eu tenho que salvar. Essa imagem eu tirei de uma foto na parte de deitada. Então eu vou colocar ela deitada aqui também. Para você ver como é que ficou. O reconhecimento ele é bom. Ele consegue fazer bom reconhecimento entre mim e o fundo. Até mesmo aqui com a luna. Não foi diferente. O fundo ficou desfocado. Ele conseguiu fazer um bom reconhecimento. Só que como eu estou te falando. Eu não sei porquê. Algumas imagens. Elas traz todas as opções. Quando você tira com o aparelho. E algumas outras. Se não for retirada com o próprio celular. Não traz. Eu imagino que seja exatamente por isso. Porque tirou foto com o próprio aparelho. Como por exemplo. Vou pegar essa imagem aqui que eu recebi no WhatsApp. E você vê que é um desenho. Não foi retirada aqui com esse aparelho. Quando eu colocar aqui para cima. Vai aparecer opções para a gente também. Mas é só uma. Essa de remasterizar. Que é uma opção excelente também. Para trazer maior qualidade na imagem. Que você tiver no seu aparelho. Saca só o antes e o depois. Esse daqui é o antes. Olha como é que estava o nariz. Olha depois. Olha essa parte principalmente aqui. Da cis azul. Como ele está com muito menos granulado. Olha isso. Ficou com bastante detalhe. Se eu coloco aqui num todo. Olhando assim. Muita gente não consegue reparar tanto. Mas quando a gente dá zoom. Aí sim. A gente consegue ver o quanto que melhorou. Não vou salvá-la não. Eu quero te mostrar aqui uma outra imagem. Essa que eu peguei da internet. Essa daqui. Olha só. Aparece três opções. Plano de fundo esfocado. E remasterizar. Essa também é da internet. Só que ela já aparece três opções. Com ela também eu posso fazer o efeito com movimento. Então eu não sei qual é a regra certa que a Samsung está trazendo. Para aparecer as opções para a gente ou não. Mas nas fotos retiradas com o próprio celular. Sempre eu consigo ter todas as opções. Por exemplo. Uma outra foto que eu retirei aqui com o aparelho. Essa daqui não foi com o aparelho não. Foi uma foto que eu tirei para fazer uma capa. Vamos ver se vai aparecer as opções. Aparece só três. Não apareceram todas também. Então já saiba que existem essas diferenças entre uma foto ou outra. Um outro detalhe que nós temos aqui. Vou pegar essa imagem aqui de exemplo. Vou clicar aqui em editar. E vou clicar em inteligência artificial. Vou dar zoom e clicar em esboço para a imagem. Além de eu criar em outros lugares. Eu posso pegar uma parte em específico. Vou pegar essa parte aqui. Que já tem uma mão. Algo que já existe no lugar. E vou clicar em gerar. Vamos ver o que ele vai trazer diferente para a gente. Nessa imagem aqui de um desenho da Disney. Olha só. Ele está ali carregando. Esperar carregar. E olha só o que ele fez galera. Ele trouxe. Como ela estivesse segurando algo. Está vendo? Eu vou salvar essa imagem aqui. Vou dar um ok. Só para a gente conseguir ver. Olha aí. Trouxe uma forma como fosse uma mão para cima. Como fosse uma bola. Não sei exatamente o que ele quis reconhecer aqui. Mas olha que bacana. Vai até que se eu colocar aqui salvar cópia. A impressão que dá. Posso aumentar a resolução. Deixar uma resolução mais bacana. Enquanto estou salvando. Mas a impressão que dá. É que essa imagem é uma imagem original. Quem diria que só dando bastante zoom. Percebe que quando ele colocou uma mão. Como fosse uma mão de uma forma humana. E veja como a imagem. Ela melhorou também. O máximo que eu consigo dar zoom agora. Olha antes. Olha como ele aumentou a resolução. Deixando a imagem ainda mais legal. Isso é algo muito bom. Agora em vídeo a gente também tem um outro recurso. Vou clicar aqui em vídeo para você ver. Vou pegar esse vídeo que eu fiz aqui de exemplo. Quando o vídeo estiver passando. O que você faz? Você segura o vídeo. Agora você vai perceber que ainda o vídeo vai ser passado. Só que ele está agora em câmera lenta. Ele está bem devagarinho. E você. Quando você segurar. Você coloca até o momento. Em que você quer que essa parte de câmera lenta. Ela pare. Vou soltar agora aqui o vídeo. E agora que eu soltei. Você repara que tem essa opçãozinha aqui em cima. Se você clicar. Ele vai salvar o clipe em câmera lenta. Todo aquele momento que eu fiquei segurando. Ele se transformou agora em um vídeo. Vamos entrar aqui. Para você ver o antes e o depois. Esse é o vídeo normal. Vou botar ele aqui para você ver. Esse daqui é o vídeo normal. Ele passando aí. Agora o vídeo em câmera lenta. Acabou ficando maior. Porque eu segurei por tanto tempo. Olha como está tudo bem devagarinho. Bem devagarinho passando. Então é uma maneira de você conseguir fazer câmera lenta agora com o One Eye 6.1. E olha como são as coisas. O Galaxy C23 não custa nem R$ 3.000. Já cheguei até a trazer ele mais barato. Por menos de R$ 2.700. Lá nos nossos grupos de ofertas. Já vou deixar até o link na descrição. Para você fazer parte. É de graça. Eu peguei isso daqui. Numa dessas promoções. E o iPhone. Comparando com o iPhone. Que tem três vezes o valor. Se a gente pega o 15 Pro, o 15 Pro Max. O 16 acabou de ser lançado. Então mais caro ainda. Não está atrasando esse tanto de inteligência artificial. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Comparo da Samsung. A Samsung está na frente. O 15 Pro e o 15 Pro Max. Que vai começar a receber. Nem vai ser agora. Então se você quiser adquirir o Galaxy C23. Tanto vai ter o link na descrição. Como também dos nossos grupos. Que lá sempre. Quando tem uma novidade. Eu estou soltando para vocês. Mas vamos continuar aqui. Que eu tenho mais coisa para te mostrar. Uma outra novidade. É no aplicativo Notas. Quando eu venho aqui nele. Clico em Nova Nota. Eu posso vir aqui em Mais. E gravação de voz. Ele agora. Tudo que eu vou estar falando. Ele está aqui capturando. E se é muito bom para uma aula. Para uma palestra. Você pode utilizar essa função. Só que além de só gravar a voz. Eu posso fazer ainda uma outra coisa legal. Eu vou parar aqui. Eu posso dar quantidade se eu quiser. Esse botão vermelho. Mas eu posso agora transcrever. Tudo aquilo que foi falado. Eu clico nessas três linhas aqui do lado. E venho nessa opção aqui. Texto. Ele agora vai começar a fazer toda a transcrição. Reconhecer. E colocar. Nesse caso aqui meu. Ele até fez a transcrição. Como fosse. O participante diferente. Então. Ele agora. Tudo que eu vou estar falando. Ele está capturando aqui. E eu posso até também. Encontrar a palavra no momento exato. Saca só. A parte que eu falei. Utilizar. Foi no segundo oito. Aqui no agora. Foi no segundo um. Então eu vou colocar aqui em pode. Para ver se vai vir depois o utilizar. Se liga aí. É isso mesmo. Ele já faz o reconhecimento. Eu posso até também. Fazer um resumo. Daquilo que foi falado. Se você quiser fazer um resumo. Mais bacana do que isso. Fica o que eu te indico. Clica nos três pontinhos. Vem em adicionar. Vou colocar aqui nova nota. Ele trouxe numa nova nota. Tudo que foi falado. Os segundos. E tudo mais. Eu posso clicar aqui agora. Na inteligência artificial. E fazer. Um resumo. Daquilo que foi dito. Só que diferente do outro. Quando eu for gerar um resumo aqui. Eu posso deixar ele mais detalhado. Clicando nessa opçãozinha bem aqui. E colocar. Detalhada. Concluído. Então não vai ficar tão resumido. Você vê que agora. Ele trouxe mais opções. O participante um. Está falando sobre um recurso. O participante dois. É que esse teste que eu fiz. Ele trouxe como cada fala. Fosse um participante diferente. Falando. Mesmo que a voz. Fosse de uma pessoa só. Outra coisa bem bacana. Eu vou voltar nessa outra opção aqui. Vou clicar. Eu posso colocar. Uma ortografia correta. Às vezes. A gente fala. A gente fala de uma forma mais casual. Mas se você quiser deixar. Uma forma mais ainda formal. É possível fazendo isso. A ortografia correta. Ele vai trazer uma modificação. Ele agora. Tudo que eu vou estar falando. Ele agora. Tudo o que. O U. Não veio na palavra. Aqui agora veio. E assim você pode utilizar. Muito bem. Essa função. Acabou? Não. Anotas agora também. Traz a possibilidade de você fazer desenhos. Então. Se eu clico. Clica aqui de novo para você ver. Nessa parte aqui de rabisco. Eu posso fazer um desenho. Você vê que agora está aparecendo o pincel. Ou fazer aqui uma fruta. Vai. Tenta fazer uma fruta. Tenta fazer uma maçã. Nossa. Está mais que talvez uma pera. Será que ele vai reconhecer alguma coisa? Vamos ver. Eu venho aqui no rabisco novamente. E inteligência artificial. Clico nela. Esboço para imagem. Agora eu seleciono a área que eu fiz o desenho. Que foi essa daqui. Olha. Ele fez o reconhecimento. Vou clicar em gerar. Se você até ver. Antes de eu clicar em gerar. Tinha até opções. Para eu fazer a imagem de formas diferentes. Depois de carregar eu mostro para vocês. Olha só como é que ficou as imagens. Ah. Está lembrando. Não está? Aqui está aparecendo uma pera maçã. Legal. Ficou bonito. Ficou bacana. Gostei. Gostei. Mas eu não vou utilizar. Vou excluir. Vou fazer novamente. Vou clicar aqui. Identificial. Esboço para imagem. Vou selecionar essa área. E olha só. Aqui em maneira de desenho animado. Mas eu posso colocar outras. Vou colocar aqui só um esboço. Vai ser só uma formazinha de esboço. Para ver como é que ele vai trazer esse desenho. Olha. Ele trouxe uma forma de esboço. Não gostei não. Não achei bonito essa não. Achei que ia ficar mais bacana. Mas é também uma fruta. Não dá certo. Agora vamos aqui no WhatsApp. Eu quero te mostrar uma outra funcionalidade. Que não vai precisar fazer só no Notas. Você pode fazer em qualquer lugar. Entre eles. Aqui no aplicativo do WhatsApp. Se você clicar aqui na interesse artificial. No teclado. Tem essa opção aqui. Tradução de conversa. Você clica nela. Ele já colocou automático. Para reconhecer qualquer linguagem. E colocar em português. Aqui é só uma mensagem que eu fiz para mim mesmo. Coloquei aqui um Olá em inglês. E se inscreva no canal. Que é a coisa que você tem que realmente fazer. E você vê que embaixo já aparece para a gente. A tradução. Outra coisa legal que dá para fazer. É quando você vem aqui nessa opção aqui. O compositor. Nessa opção agora. Que a OneMy6.1 está trazendo para a gente. Ele pode me dar ideias de mensagens que eu posso mandar. Aqui ele até deixa bem claro. Não posso responder a perguntas. Então a ideia dele não é ser um chat GPT. Mas dar ideia sobre algo. Coloquei aqui uma ideia muito boa. Me ajude a convencer minha parceira. Que eu preciso comprar um Galaxy S23. Vamos ver qual a ideia ele vai me dar. Se você está pensando em pegar um Galaxy S23. Vai que a ideia fica boa. Olha. Um celular novo. Ia cair como uma luva. Já não gostei desse início. Imagine só a gente tirar fotos incríveis. Opa. Essa ideia aqui. E é uma ideia legal. Que realmente o Galaxy S23 traz as fotos bacanas. Com aquela câmera poderosa. Sem falar na bateria que dura o dia todo. Assim a gente pode ficar conectado sem preocupações. E a tela é de cinema. Assistir nossos filmes e séries favoritos. Nunca mais será o mesmo. Está esperando o que para ter o seu? Aqui ele colocou quase certo. Era para ele me ajudar a eu convencer a pessoa. Mas algumas ideias que ele trouxe aqui. Realmente ajudam no convencimento. E eu posso até colocar em atualizar. E ele vai trazer outras ideias aqui também. Daqui a pouco vai dar para fazer tudo com o celular. Até a ideia para convencer a pessoa de comprar um celular. Agora é possível a gente fazer. Com a nova inteligência artificial do Galaxy S23. Muito bacana, né? Agora uma outra modificação que nós tivemos. Uma outra novidade. É aqui no Edit. Olha só. Eu tenho essa opção agora aqui. Que eu vou clicar nela. Que é para você capturar uma área da sua tela. Então digamos. Vou selecionar essa parte aqui. Olha o que ele faz para mim. Ele faz uma captura. E ele vem trazendo as opções do que eu quero fazer com isso daqui. Posso traduzir? No caso não tem muita necessidade nessa imagem aqui que eu estou pegando. Mas o que eu poderia fazer? Clicar aqui em texto. E ele iria reconhecer tudo que está aqui em texto. Eu poderia copiar, compartilhar, enfim. Não é isso que eu quero fazer. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos. Que ele traz algumas opções bem bacanas. Como por exemplo, editar. Se eu quiser editar, ele traz um print daquilo que eu coloquei. Eu posso tanto diminuir. Posso desenhar algo que eu quiser também. Ele deixa até. Vou colocar aqui em borracha para apagar. Eu até posso, se eu quiser, criar um desenho com essa parte aqui. E claro que primeiro eu vou salvar. Vou vir aqui na galeria. Vou voltar lá para a parte aqui de início. Cadê? Está em vídeo, né? Agora sim. Aqui está o print que eu acabei de tirar. E eu vou poder agora fazer alguma modificação. Quem sabe um esboço para imagem como estava nos outros. Vou fazer um treco aqui bem doido. Vou colocar aqui em girar. Vamos ver se ele vai trazer aqui para a gente alguma coisa. Olha só. Ele trouxe um treco. Aqui ele trouxe até um olhozinho com a imagem. Com uma cor bem parecida com o Game Hub. Aqui ele fez uma modificação no próprio Game Hub. Esse foi o que ficou mais bacana. Ele parece um olho. Eu nem quis fazer nada com nada. Mas apareceu para a gente. Não só isso. Eu posso por aqui, se eu clicar também. Ou vou, por exemplo, entrar no Google. Vamos ver o que está aqui no Google. Algumas daquelas imagens que eu estava olhando. Vou pegar aqui para capturar uma dessas daqui. Pegar essas duas aqui. Aí ele vai selecionar essas duas partes. Eu posso já fazer a captura por aqui. Eu posso adicionar a nota. Então, além de copiar, ele já vai mandar direto para uma nota. Se eu quisesse mandar algo para alguém. Por exemplo, esse print. Olha aí o print que eu falei. Aí, beleza. Print. Que eu falei. Está aí. Já poderia, por aqui, talvez, se eu quisesse depois, compartilhar essa mensagem, nessa nota, com alguém, se eu quisesse. E também nós temos aqui essa outra opção. Se eu clicar aqui nessa primeira, é para eu fazer um desenho. Eu vou tentar aqui fazer um carro. Vamos ver se ele vai reconhecer isso aqui como um carro. Olha aí. Eita. Agora o pneu aqui. Pneu aqui. Ah, é. Vou colocar aqui uma... Nossa. Vamos lá. Vamos gerar. A opção que eu coloquei é o formato aquarela. Então, é outra maneira de você conseguir fazer o desenho. Não precisa ser nas notas. Você pode fazer por aqui. E olha aí. Ele trouxe... Está parecendo um carro de Marte, né? Só se for. Não ficou dos melhores. Deixa eu fechar. Se eu fechar, ele não salva. Fazer aqui novamente. Pronto. Esse está com um cara mais feio do que o outro, né? Vou mudar a opção para um desenho 3D. Vamos ver que ele vai gerar. Olha aí. Outro carro de Marte. Muito, muito, muito louco. Então, são essas... Agora, se eu quiser salvar, eu venho aqui. Clique em salvar. E são essas as novidades que nós temos agora aqui com a OneWise 6.1. Depois de conhecer todas essas novidades, deixa para mim nos comentários o que você achou. Se você tem um Galaxy S23, já vê se está tudo funcionando certinho. Porque aqui para mim, está funcionando tudo tranquilamente. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Valeu!